Olá minha amiga, olá meu amigo, meu nome é Gilberto Vassoli e nesse vídeo nós vamos tratar sobre o novo pente fino que está sendo realizado pelo INSS. Conforme amplamente divulgado aí pela mídia e confirmado pelo próprio INSS, desde setembro de 2020 o órgão vem fazendo um novo pente fino. Diferente daquele que ficou amplamente conhecido como uma ampla revisão dos benefícios por incapacidade, nesse novo pente fino o objetivo primeiro é uma atualização do cadastro dos segurados. E nesse vídeo nós vamos informar, bater um papo sobre o que é esse novo pente fino, como se prevenir sobre possíveis problemas e o que fazer em caso de bloqueio ou suspensão do seu benefício. Inicialmente é importante a gente destacar que essa revisão, esse pente fino está previsto em lei. Então é direito do INSS realizar periodicamente essa atualização no seu cadastro. Essa autorização legal, ela está prevista na lei 8.212 de 91, através do seu artigo 69. Então o INSS pode e deve realizar esses pentes finos como uma forma de atualização do seu cadastro à procura de fraudes e de possíveis ilícitos. É importante a gente destacar que o INSS tem enviado cartas aos segurados determinando o cumprimento de uma série de determinações. Muitas das vezes ela está relacionada tão somente a uma atualização de cadastro pela qual o segurado deve apresentar RG, CPF, comprovante de residência, certidão de casamento dentro do prazo de 60 dias. No primeiro momento, esse pente fino se destina a isso, a atualização de cadastro através de envio de documentos. Então se você foi convocado ou será convocado, o primeiro ponto é que não há nenhum motivo para se desesperar, para criar nenhum tipo de problema. O ideal é que você junte esses documentos, que você apresente esses documentos através do meu INSS ou através do telefone 135. No meu INSS basta ir lá, atualização de cadastro e você junta todos esses documentos. Pelo telefone 135, basta você ir na opção atualização de cadastro por convocação e você vai, a atendente vai te determinar um posto para que você leve os documentos solicitados. É importante aqui a gente fazer uma ressalva sobre a necessidade de, independente de ser convocado ou não, que os segurados mantenham devidamente atualizados os endereços frente à Previdência Social, ao INSS. Porque, conforme a gente falou, essa convocação tem sido feita por carta, que chega na casa do segurado. Então é muito importante que esses endereços estejam corretos. Também é da mesma forma, o segurado pode tanto atualizar pelo portal, que é mais fácil, meu INSS, ou pelo telefone 135. E por que é tão importante manter esse cadastro devidamente atualizado? Porque caso o INSS não encontre o endereço do segurado, ele acaba sendo intimado dessa convocação por edital, o que ninguém vê, essa é a verdade, e acaba gerando prejuízo, porque o segurado não vai cumprir dentro dos 60 dias e vai acabar tendo uma suspensão do seu benefício, o que gera enormes prejuízos, todos nós sabemos. E agora é importante a gente entender o que fazer em caso de suspensão do seu benefício ou de bloqueio. Inicialmente, é importante a gente destacar nesse ponto, que caso o segurado que seja convocado não consiga cumprir essa determinação dentro do prazo de 60 dias, é importante avisar o INSS, informar através do meu INSS que não conseguiu esse prazo, que não conseguiu cumprir essa documentação dentro do prazo. E também aqui o nosso conselho, que neste ponto, caso não tenha essa documentação, que procure o auxílio de um profissional, de um advogado, para que este possa conduzir o melhor caminho, seja administrativamente ou por via judicial, para poder evitar o bloqueio do seu benefício. É importante a gente destacar aqui que o INSS não tem direito de revisar, de pedir documentos quando o benefício tem mais de 10 anos, exceto quando tem uma desconfiança de fraude ou de má-fé. Então, é muito importante que o segurado tenha essas informações em mãos em caso de bloqueio ou suspensão do benefício, que procure imediatamente um advogado, um profissional da sua confiança, para que possa conduzir da melhor maneira essa atualização deste cadastro e, propriamente, a recuperação do seu benefício. Quer saber mais sobre isso? A gente pede para que você se inscreva aqui no nosso canal e visite o nosso portal, saberalei.com.br. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho